Hoje uma receita de ravioli sem glúten. Eu vou usar aqui dois inhames. Vocês repararam como eu uso tanto inhame? Mas tem um porquê. Lá no vídeo anterior eu explico muito bem lá sobre os benefícios do inhame, principalmente para a saúde da mulher. Vou cozinhá-los no vapor. Vou amassar aqui com garfo enquanto estiver quente, que fica mais fácil para amassar. Vou acrescentar uma gema de ovo, só a gema. Um fio de azeite, em torno de umas três colheres de azeite. Três colheres de amido de milho e um sal aí para temperar, a gosto. Vou começar misturando aqui com uma colher, depois eu vou usar as mãos para fazer uma massa bem homogênea, para ficar no ponto de abrir com o rolo. Massa pronta, eu vou separar aqui em partes, para poder ir abrindo aos poucos. Coloque um pouquinho de maizena aí na base, para não grudar. Passo um pouquinho de água aqui na massa aberta, que é para na hora de fechar ela não soltar. Vou usar esse recheio que eu fiz aqui com ricota, a receitinha está aqui no vídeo. E vou colocar aqui na minha massa, vou fechar. Como você está observando aí no vídeo, você faz essa dobra aí. E vou usar aquela pecinha de culinária para cortar. Observe na hora de cortar, para não cortar em cima da dobra. Aí ele fica fechadinho, tá bem? Depois coloca para cozinhar no vapor, retira do fogo, passa uma água fria e vai colocando no refratário. Todos prontinhos, você vai agora cobrir com o molho da sua preferência. Finalize com queijo ralado e uma cebolinha. Bom apetite! Espero que você tenha gostado dessa nova receita com inhame. Ravioli caseiro, sem glúten. Ravioli caseiro, sem glúten.